Tá beleza, Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball Nesse vídeo vou trazer aqui pessoal o melhor treino para o Kian Jogador que veio na lojinha por eFootball Points Eu falei pra vocês num vídeo que eu gravei essa semana Dizendo que viria jogadores na lojinha por eFootball Points E veio né, muitos aí disseram que não, que não vinha mais e tal Mas acabou que veio, não veio o que a gente queria né Mas veio sim pessoal, um jogador aí pra dar um ânimo aí na lojinha Por eFootball Points, o Kian E o melhor treino pra ele é assim pessoal 4 no chute, 3 no drible, 4 na destreza, 4 em força nas pernas 4 em força na bola aérea e 3 pra proficiência Eu coloquei aqui no contra-ataque tá Deixei 95 no contra-ataque Aí você pode tá colocando no contra-ataque rápido ou na posse de bola Que é onde ele vai ficar com menos proficiência né Porque como vocês sabem esses jogadores lendários infelizmente Vem com as proficiências tudo baixa Então a gente faz aqui o melhor possível Ele fica com 93 de overall E pessoal fica com a ficha assim ó Velocidade 82, aceleração 86, força do chute 83, impulsão 84, equilíbrio 88, finalização 85, talento, ofensivo 83 e curva 80 Ele tem finalização acrobática, liderança, controle de cavadinha, puxada de letra, espírito guerreiro, chute de primeira, precisão à distância Especialista em pênalti, chute com decolagem e chapéu É um atacante completinho pessoal Além disso tudo ainda é artilheiro Então é um atacante que dá sim ali pra você ter no seu elenco lendário E também pra jogar alguns eventos aí da liga inglesa Beleza? Então é isso pessoal Esse é o melhor treino para o Ken Eu vou ficando por aqui Nos vemos em um próximo vídeo galera Até lá Valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí